O que? Coisa de menino, deixa pra lá. Ei, o que foi isso? Eles terminaram. Metade eu já sei. Metade do quê? Vamos lá. O mundo ninguém vê, com isso eu tenho o que dizer. Quando estou do seu lado, tudo fica bem. Mesmo quando nada parece dar certo. Se eu te mostrar, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Nós estamos juntos e sei. Como assim eles terminaram e ninguém me falou nada? Muda a sua vida? Não, mas todo mundo sabia, menos eu. Todo mundo quem, cara pálida? Olha só, eu não sou pálida, eu sou só... Olha, mentira. Tô brincando. Pior que nem deu tempo de revisar toda a matéria. Você não precisa. Claro que eu preciso. Eu tô cheia de estudar. A gente combinou de ir lá na casa do Diego mais tarde. Eu tava lá, só que eu acho que eu não vou. Por quê? Eu já te disse, eu tô cheia. Você tá cheia de estudar ou cheia de ver o Pedro? Ah, Berto, tá difícil ficar olhando pra ele todo dia, tá? A ideia foi sua. Eu sei, mas só porque foi minha fica mais fácil? Devia ficar. Só que não fica. Por que você não fala com ele, hein? Eu quero ficar sozinha. Ah, tá. É sério, Roberto, eu quero viajar, eu quero... E conhecer o mundo e sei lá mais o que sozinha, eu tô sabendo. Mas não tá me levando a sério. Claro que eu levo. Eu posso ser feliz sem ele, tá? Isso que você disse. Você mesmo falava isso o tempo todo. Ah, mas só tá valendo se você não gosta mais da pessoa, né? Olha só, eu sei que ninguém vai me entender, tá? Eu namorava o cara que eu amo, ele é tudo de bom e eu joguei a toalha. Eu entendo. Você. E partiu? Partiu. Sim. E... Bora. 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 Mala muito parecida. Bora! Isso, peça a porta na minha cara. Olha aí. Ah! Enfim, liberdade. Bora estudar ela em casa no final de semana? Já tava fechado, né? Não, nem rola. Por quê? As provas tão aí, hein? É, mas eu já estudei demais. Ah, é? E conseguiu colocar alguma coisa nessa tua cabeça aí? Então vamos lá, dar uma revisada, vamos? Não, Pedro, nem morto, cara. Quero curtir meu fim de semana, tá? Sem a gente? Pera, eu nasci grudado com as meninas, não? Não. Tudo bem, você que sabe. Mas, ó, se você mudar de ideia, a casa é sua, beleza. Mas e a Carla? O que que tem ela? Tu não vai falar com ela? Pedro, a Carla tem meu telefone. Se ela quiser ela, me liga. Você não vai nem tentar se acertar com ela? Ela que começou com essa palhaçada, tipo. Ué, você pode terminar. Foi o que eu fiz. Afinal de contas, você tem razão. A gente tem que se preocupar menos com as garotas e mais com os armários. Hein? É. A gente se acertou. Ele ficou maluco? Não, é sério. Olha só, ele não fala nada. Não pede pra sair, não enche meu saco. E ainda guarda todas as minhas roupas. O que mais eu posso querer? Ah, pra começar é ele. Não liga pro que eles tão falando, não, viu? Eles não sabem o que tão perdendo. E vocês? Na boa, hein? Fui, a gente se fala. Bom, se você quiser ficar lá em casa no fim de semana, fica à vontade. E se a Roberta quiser ficar lá? Aí eu te expulso gentilmente. É justo. Então eu vou falar com a dona Beth. Então vambora. Carla, nossa saída tá de pé? Quem disse que a gente ia sair? A gente marcou, né? Você tá maluca, Pilar? Por que você fez isso? Ué, eu achei que você queria se fazer de difícil. Eu nunca disse que ia me fazer de difícil. Ah, fala sério que você ia falar com ele. Claro que eu ia, tolinha. O que você pensa que é? Eu achei que tava fazendo um favor pra você. Pois você achou muito errado. Então tá, ainda dá tempo de você ir atrás dele. É verdade. Então se quer ir, vai logo. O problema é que agora você estragou o momento. Dá tempo de recuperar. Será? Tenta. Muito obrigada por ter estragado tudo. Quem sabe não foi bom. Tá conta de quem, Pilar? Então tá, vai lá. Claro que se você correr atrás dele, nunca mais ele vai te respeitar. Piora que não, né? Eu vou sair. Se você quiser, me liga, tá? Tem muita coisa pra gente fazer. Tem certeza que não quer mais nada, amigo? Ô, seu. Só se você tiver cicuta, meu amigo. Ah, amigo. Mulher nenhuma vale isso. A minha Ofélia vale. Ô, Pingo. Oi, oi. Tô melhor assim, tô. Não, eu não sei a que horas eu vou passar aí. Ai, ainda tô me sentindo um pouco fraca. Não, não, não. Entendo, entendo. Ó, quando eu tiver saindo, eu ligo pra te avisar. Tá. Cuida de tudo com a Silene, tá? Tá. Tchau. Ai, menos um problema. Tereza. Tá um trapo humano, coitada. Então, ele e a Ofélia acabaram mesmo. É. Foi que a Dada falou da confusão que teve lá na última palestra dela. Mas o que é que tem uma coisa a ver com a outra? É, parece que ele fez uma participação e, digamos assim, se entusiasmou um pouco. Aí os dois brigaram feio. E é assim, desse jeito. Obrigada, Alceu. É tudo que eu precisava saber. Oi, Oswaldo. Oi, Tereza. Tereza, infelizmente, hoje eu não sou uma boa companhia. Mais um motivo pra eu me sentar aqui e ouvir o que está atravessado na sua garganta. Desabafa, meu amigo. Ah, Tereza. Tudo estava indo tão bem. Eu achei que era pra sempre. E aí tudo mudou de repente, não foi? Mudou de um tal jeito que parece que um buraco se abriu e me engoliu. Isso porque você se recusou a enxergar o que era óbvio. Como assim? Oswaldo, a Ofélia sempre foi uma aproveitadora. Ao contrário de você, né, minha amiga? É verdade. Mas eu também tinha um gênio. Tinha? Tem certeza? Eu sou meio marrenta. Uma marrenta. Adorável. Seu irmão chegou? Chegou e já vai me roubar a Tereza de novo. O maledeto. Ah, e esse meu bebezinho? Como está, hein? Adorei a notícia, Silvia. É, já podia imaginar que ele ia ficar sabendo antes da gente falar. Natural, né? Ai, desculpa. Eu devia ter mantido o segredo, mas é que... É que a minha irmãzinha não resistiu e falou. Fiz mal? Imagina. O importante é que vocês dois gostaram da notícia. Já amamos. E você, Silvia? Já começou a enxovar? É, eu ainda não comprei nada. Mentira! Ô, pai. Você precisa se animar um pouco mais, viu? Mas sabe o que acontece? Márcia... É que ele está sempre ocupado com a campanha. Não é isso, pai? Também. Mas logo, logo, vamos fazer esse enxoval. E eu quero que vocês dois ajudem, hein? Pode deixar. O bebê agradece. Não dá por nada, não, Silvia. Mas é que eu preferia ficar de fora dessa. Não, é sério. Sabe o que é? Bom, prefiro ajudar depois que o moleque nascer. Ah, moleque. E se for menina, Diego? Sabe que eu não tinha pensado nisso? Sabia. Olha, eu estou gostando de ver os meus enteados assim tão entusiasmados. Ah, eu só espero que esse entusiasmo se estenda para o colégio. Você, Diego, depois daquele triste episódio com a Roberta, passou a andar na linha, não passou? Passei, sim. E as novas regras? Está seguindo tudo a risco? Deixa o menino respirar. Nossa, o Diego... O Diego nem começou... Eu só estou querendo saber como estão as coisas, Silvia. Só isso. Estão ótimas, pai. Principalmente depois que o doutor Jonas revogou a ordem de separar os meninos de meninas. Ah, quer dizer então que o Jonas resolveu ceder aos caprichos dos alunos. Não, exatamente. Ele só achou que já estava na hora de suspender o castigo, pai. Só isso. É. E a gente dá vista ao Diego. Que isso, mas... Ah, maninha, não se faça de modesto, vai. Pai, a conduta do Diego só ajudou o doutor Jonas a rever as posições dele. Nossa, que ótimo, Diego. Parabéns. Ah, é? É, tanto é que a gente resolveu montar um grupo de estudos aqui. Tudo bem? É, que vai chegar a semana de prova, pai. Hora de você, minha filha. Não podia esperar outra coisa. Leonardo, o Diego também fez a parte dele. Não fez, Diego? Fez tanto que já foi para o quarto dele. Pai, também o senhor nem deixou ele terminar de falar. Você viu que eu tô quarto é porque não era tão importante assim. Agora vem, minha filha. Vamos pra cozinha porque eu mandei preparar uma surpresa pra você. Oh, não vai me dizer que é que é... Um rolo de chocolate que você tá bom. Ah, que gostoso. Nossa. Homem de... Isso. Meu coração vai ser... Senhores, esses são tempos de crise. Guerras. Fólio. Violência. Desconfiança. Corrupção. Doenças. Tempos em que apenas os fortes conseguem prosseguir e os fracos são deixados pra trás. Ah, e o que isso tem a ver com a gente? Ah, absolutamente nada. Mas eu achei que fosse um jeito bacana de começar. É, me achou. Bom, calma. Sobre o que será? A terceira prova? Calma, calma que eu não acabei a introdução ainda. É difícil saber com quem voltar. Quem nos conhece bem. Quem nos entende? Tá, isso tudo pra... Ser um bom padrinho significa dar continuidade ao projeto de educação dos pais. E pra entender esse projeto, é necessário vencer os pais. Senhores, a prova de hoje é sobre eu e a Beck. Quem conhece melhor a gente? Ah, já ganhei? Bora pros dois. Isso não quer dizer nada. Eu conheço o Vicente muito melhor. Eu namorei com a Beck, conheço ela tão bem quanto o Vicente. Já vi que a prova de hoje vai ser acirrada. É, acirrada. Então, podemos começar. Por favor, com a palavra, a mãe da criança. Obrigado, obrigada, obrigada. Primeira pergunta. Qual é... O nome do meio do Vicente? Eu falei pra você que essa pergunta não era pra entrar. Eu nem sabia que Vicente tinha nome do meio. Ah, como é que eu ia saber disso? É o Antônio. Para sério, o Vicente é Antônio? Por isso que eu não divulgo muito, né? Porque não dá liga. Prato, uma pergunta. Qual o prato preferido da Beck? Ah, esse eu sei. Empadão? Errou. Estrogonoce. Sorvete. Errado, errado e errado. É? Qualquer comida. É de comer, ela tá demorando. Isso, isso, isso. Zero ponto pra todos. Terceira pergunta. Qual o livro favorito do Vicente? Livro? Qual a cidade que a Beck nasceu? Que filme? Qual era o bicho de estimação da Beck? O bicho de estimação da Beck? O bicho de estimação da Beck? O bicho de estimação da Beck começou antes. Qual era o nome do exigido da literatura? Tô precisando fazer amigos novos, né? Vocês erraram todas as perguntas? As perguntas eram difíceis, né? Todas. Vicente, eu nunca fui muito apegado a detalhes. Não? Não. E a Beck nunca me falou dessas coisas. E a terceira prova termina empatada? A pontuação continua mesmo. Um para o Marcelo, um para o Arthur. Zero para o Luque. Mas é melhor você chegar enquanto eu tô afim. Enquanto eu tô afim. Inteirinha assim. Dani! Que saudade da sua comidinha. Ah, é? E eu fiz macarrão com molho de limão pra você. Ai, mentira. Ai, que delícia. Eu tô morrendo de fome. Você quer que eu sirva agora? Então tá bom. Eu vou colocar o macarrão na água. E aí, falou com ela? Não deu tempo. Ela quem? A Roberta. Ah, ela foi estudar na casa do Diego. Ah, ela precisa estudar, é? É, mas todo mundo precisa estudar. E você não vai? Não. Prefiro estudar sozinha. Bom, eu vou tomar um banho. Prefere estudar sozinha? Ai, tá tão na cara assim. Claro, né? Vai, dite comigo. É o Pedro. Seu namorado? É isso. Ai, brigou. Não, nem teve briga. Na verdade, eu nem sei porque a gente terminou. Alguém quis espaço? Eu. Se arrependeu? Eu não sei, eu quero um monte de coisa. Eu fico confusa. E o namoro tava meio morno, sabe? Faça uma ideia. Ai, eu fiquei afim de viajar, de conhecer coisa nova, gente nova. E você não queria fazer isso com o Pedro? Como é que eu não queria? Calice, não tem dedo de mais ninguém nessa sua virada? Não, eu acho que não. Ai, Eva, mas eu morro de saudade do Pedro. Ih, mas eu tenho saudade do Pedro antigo. Pedro antigo? É, quando ele era mais rebelde, quando ele era mais... Ai, sei lá, Eva. Eu é que tô estranha. Quer saber? Vive um pouco, sabe? Ai, depois você vê se você gosta dele ou não. Você acha que eu não gosto dele? Eu acho que se você quis um tempo, você merece um tempo. Eu sou a favor de mulher independente. Qual a mulher que vai casar com meu pai? Ai, todo mundo tem um ponto fraco. Meu pai é o seu? Não, nunca. Ele é meu ponto forte, meu ponto seguro. Ele tem os pés no chão, sabe? Ele me coloca de volta pra terra em cinco segundos. Ah, não entendi o ponto fraco, então. Ai, a coisa do casamento é meu ponto fraco. Mas ele vale a pena. E depois eu sou muito mais velha que você, tava na hora de eu sossegar. Morro de saudade do Pedro. Ai, tadinha. Vem aqui, vem. Ai. Tem certeza que é aqui, Pia? Absoluto. Ai, meu Deus. Anda, deixa de ser boba aqui. É só dançar e se divertir. Rápido ele, né? Vira aqui, ó. Ah, é. Eu fico feliz que o presente esteja te ajudando. Tá ajudando, ajudando e muito. Eu vou abrir esse bairro aqui. Ai, meu amor. Boa noite, seu Leonardo. Boa noite, Téo. Tô vendo que chegou? Não, é o Téo. Tá demorando pra caramba, hein? Não só ele, né? Na verdade, só falta ele agora. Porque a Carla não vem e o Tamás pula fora. E a Alice? Ela também não vai vir. Bom, então não é melhor a gente começar? A gente não vai esperar o Pedro? Bom, se o rapaz não chegou até agora, é porque não tá muito interessado, né? Até quando ele chegar, ele acompanha. A gente também não pode ficar esperando ele aparecer. Verdade? Então não dá pra começar? Exatamente. Você não pode relaxar agora, Diego. Bom, eu vou deixar vocês em paz. Com licença. Vem fazendo o que ele quer, eu consigo agradar. Ah, Diego, não fica assim. É só o jeito dele mostrar que se importa com você. É claro que ele se importa. Com a imagem dele. Filho ruim não ficar bem na foto, não. Claro. Não fica assim. Ó, eu tenho certeza que por trás dessa cara de mal, ele gosta muito de você do jeito que você é. Ó, ela tem razão, viu? E no fundo ele só quer o melhor pra você. Agora vamos deixar isso pra lá e focar nos estudos? Eu até queria esperar o Pedro, mas ele tá demorando pra caramba. Por que a gente não começa estudando alguma coisa que ele já sabe? Boa! Vocês sabem o que ele já estudou? Sei. Química. E eu também tô precisando repassar os exercícios da última aula. Fechou, então. Boa. Vamos? Vamos. Olha ali que feio. Carla, Carla! Peraí, você acha que ela vai te ouvir com esse barulho todo aqui? Lá, eu vou atrás dela. Não, volta, senta, continua nessa tua pegação. Que pegação, garoto? Que pegação? São minhas amigas do outro colégio. Claro. Sério. Reparei. Deixa a Carla em paz, Tomás. O que vocês vieram fazer aqui? Nada parecido com o que você tava fazendo, te garanto. Não, volta, senta, continua nessa tua pegação. Não, volta, senta, continua nessa tua pegação. Não, volta, senta, continua nessa tua pegação. Fiquei no meio de um mercado. Peraí no mar. Não, volta, senta, sai do lugar. Legal, legal, legal. Legal, legal. Meu coração vai ser rebelde para sempre. Que bom que você aceitou meu convite para jantar, Tereza. Imagino, Osvaldo. Eu sabia que a nossa conversa de hoje em cedo ia ter direito a segundo tubo. A Ofélia deu um nó na minha cabeça. Pode deixar que eu vou te ajudar a desatar. Será? Osvaldo, olha a intimidade. Não foi isso que nós combinamos. Não, eu sei, eu sei, mas é que... É que depois de tudo que eu passei, você é a primeira pessoa que me faz sorrir, sabia? Sabe que isso aconteceu comigo também? Ah, quero dizer então que... Osvaldo, o alvo da nossa conversa é outro. Esqueceu? É verdade, é verdade, mas é que... É que não está sendo nada fácil. Mas o Alceu não prometeu te ajudar? Ah, sim, ele... Ele me arrumou um cantinho lá no fundo para eu guardar as minhas coisas e eu acho que por essa noite tudo bem. Mas cuidado com o Genaro, né? Ah, esse aí eu tiro de letra. Mas a minha dama, a Tereza, está sendo tão difícil processar tudo o que ela me disse. É. A Ofélia é uma pessoa perigosa. Perigosa em que sentido? Sim, porque no começo nós realmente tivemos algumas brigas, mas depois... Depois ela se revelou uma mulher, nossa, sensacional. E você perdeu completamente a capacidade de análise, né? Eu acho que sim. Oswaldo, eu vou fazer só uma pergunta. Uhum. Ela alguma vez chegou a te falar sobre a filha dela? Ela realmente comentou algumas coisas assim meio por alto, mas... Ela reclamava um pouco mesmo, era da saudade que ela sentia do neto, o Tomás. Neto esse? Que ela explorou a vida inteira. Como é que é? É. Ela internou a filha pra poder ficar com o dinheiro da família paterna do Tomás. Internou? Internou a coitada da Leila numa clínica. A Ofélia é capaz de tudo por dinheiro. Meu Deus. Como é que eu pude me enganar tanto? Ah, mas se serve de consolo, eu também me enganei completamente com o teu irmão. Você está se referindo àquele beijo no campeonato de Mexe-Mexe, não é? É. O Genaro me rejeitou porque, no fundo, ele estava gostando mesmo, era da Ofélia. Engraçado. A minha, ela disse que todo mundo passou de uma brincadeira e que... Ela ainda complementou que ele... Que ele beija muito mal. Até parece. Ela estava mentindo pra você. Mas quer saber? Os dois, no fim, se merecem, viu? É, você tem razão. Mas sabe o que eu acho? Que, no fundo, no fundo, a Ofélia deve ter mentido mesmo. Mas... O Genaro, a impressão que eu tenho, é que ele continua apaixonado por você. Que? Voltou rápido. Não devia ter ido. O que foi? Contei o Tomás lá. Com duas meninas. Amigas? É. Rápido assim? Ai, eu tô no trapo, sabia? Covarde. Aposto que ele fez de propósito. Nem sabia que eu ia doar assim. Pior ainda. O Pedro tá demorando. Ah, sim. É bom que a gente fica mais tempo juntinho. A gente vai passar a noite juntos. Estudando, né, João? E qual é o problema? Ai, tanta coisa melhor pra fazer. Vitória, eu preciso estudar. Eu sei. Cadê o peso que não aparece, hein? Nossa, ele tá demorando mesmo, né? Ah! E aí, meninas? Hum? Como estou? Arthur, agora não. Ah, é porque eu pretendo sair para conquistar umas e outras mulheres que estejam... Arthur! Agora não. Agora não? Como assim? Eu não posso sair? Você pode. E deve? Ah, muito bem. Muito bem. Né? Já que eu estou de saída, vocês podem perceber que eu estou numa... Uma bela aparência na beca. Não acham? Como é que eu faço pra parar de doer? Maninha, não tem como. Tá doendo tanto, beca. Você não quer ir pra sua casa estudar? Claro que não. Por quê? Porque tem que ir mais gente. Será? Não saco quase nada de química. É fato, eu preciso de ajuda. Tá, mas e seu irmão? Ele não pode te ajudar? Claro que não. Ele não entende nada disso. O negócio dele é informática. Tá, então vai logo chamar o Pedro, né? Senão daqui a pouco fica tarde. É, eu vou lá. Ô, João! Fala. Cadê meu beijo? Vitor! Onde já se viu isso? Já pra dentro! Agora! Não! Tchau, manhã. Qual que eu gostou lá no Diego, tá? 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 Caramba, nem cheguei a bater. Eu tô de saída já, cara. Vamos embora lá pro Diego? Eu nem vou. Sério? Tem certeza? Tenho. Total. Não tomo cabeça pra estudar. O que você veio fazer aqui, então? Vou levar um papo contigo. Pode ser? Claro. O pessoal falou que eu já tô atrasado, mas tudo bem, né? Amigos em primeiro lugar. E aí? O que foi? Aconteceu alguma coisa? Voltei lá naquele barzinho que a gente tocou. Cedo desse jeito? É, o Araújo falou que a Happy Hour lá era erradíssima. Aí eu tive que conferir. Sei. E acabou encontrando em crema. Pior. Acabei encontrando a Carla. Que isso, moleque. Mas e aí? Aconteceu alguma coisa? Vocês brigaram? Não, deu tempo. A Carla me viu com duas garotas lá e numa... Calma. Duas garotas? Pô, tu mas tá apressado, hein, moleque? Não, Pedro. Não é nada disso, cara. Eram duas amigas minhas do colégio que estavam lá. Colégio antigo, sabe? Aham. Uma coincidência. Nada a ver. Sei. E aposto que não deu tempo de explicar isso pra ela. Eu até tentei, mas não deu certo. Pô, tu mas... Amigas ou não, eu aposto com você que você não tava inocente nesse papo. Não, nem sei se eu tava. Eu sei que elas não tavam. Mas também, Pedro. Daí até eu fazer alguma coisa, né? A gente só terminou. Nunca disse que eu não gostava dela. Ah, gostando ou não, você brigou e terminou. Isso ia acabar acontecendo, moleque. É, mas não agora, cara. Não tão cedo. Tô meio confuso ainda. Não queria que ela tivesse me visto desse jeito. Será que ela vai pensar de mim? Que você terminou de vez. Não era isso? Ou você tá querendo voltar atrás? Não. Quer dizer, eu acho que não. Isso tá muito confuso pra minha cabeça. Não, imagina pra mim. Agora eu nem sei o que fazer. Mas fala com ela. Explica. Diz que não tem nada a ver. Não. Nem morto. Pra ela achar que eu fraquejei, aí babou. Ah, então eu não sei o que eu falo, Tomás. De qualquer coisa, meu filho. Ah, tá bom. Você é meu amigo e eu tô do teu lado. Agora, Tomás, se fosse um conselho que você tivesse afim, não precisava ter vindo aqui, era só ter me ligado. Ah, e daí? E daí que você veio até aqui. Concorda? A Carla mora duas quadras daqui. E tá na sua cara que você quer falar com ela, né? Não, já disse que não. Ah, me engana que eu gosto. Você tem três opções. Ou você vai pra casa, ou você vai comigo. Se bem que comigo não dá. Já tá tarde. Eu tô com uma coisa aqui na cabeça. Deixa eu ver. Eu vou nessa. Mas é a terceira, Carla. Você sabe, né? Quando sair, fecha a porta. Sai, Diego. Fala. Ainda tô louca da vida com o Binho. Ele tem ideia fixa em você. Tem. Mas por quê? É o que eu vou saber. Se você não souber. Pra mim, ele precisa de tratamento pra ontem. Eu também acho. Mas enquanto isso, explica, vai. Explicar o quê? Como é que foi o namoro de vocês? Não sei, como é que foi. Ah, não foi nada demais. Namorou de sala, de aula, de escola. Sei lá. Eu gostava de música. Ele também. Ele é muito inteligente. Você também. Nós ficamos amigos. Mesmo grupo de estudo. Aí uma coisa foi levando a outra. Quando eu vi, eu achei que eu tava apaixonado. Achou? Eu tinha 13 anos. Só dava pra achar. E as viagens? Que viagens? De vocês dois. Nunca teve viagem. Me delira com isso. Quando eu ia terminar com ele, eu falei com uma amiga. Que não era tão amiga assim. Exatamente. Ela contou pra ele que espalhou pra escola inteira que a gente tinha... Eu sei. Eu fiquei louca da vida com ele, mas... O colégio todo eu já falava. Eu passava, era inferno. E você ligava? Não, no começo não, né? Mas começou assim, insuportável. Porque todos os garotos queriam ficar comigo. Oh, coisa linda. Vem cá. Barra, hein? Por isso que eu tinha pavor de me apaixonar de novo. Falei, eu nunca vou fazer isso com você. Eu sei. Vitória! Inacreditável, Vitória. Inacreditável! Também acho. Quer dizer que você concorda? Lógico que não, Arthur. Inacreditável você se comportando desse jeito. Escuta aqui, mocinha. Você passou de todos os limites. Porque eu beijei meu namorado. Não? Porque você estava fazendo praticamente uma cena no meio da rua. Era um beijinho de despedida, Arthur. Mesmo assim? E a sua reputação? A minha reputação vai muito bem, Arthur. Obrigada, tá? E se alguém visse, ia ver que eu tenho namorado. E você? Eu? E quem eu? E a sua reputação? Ah, viu? As pessoas? As pessoas? Mas o assunto aqui é você, não eu. Claro que sou eu, né, Arthur? Porque se fosse você, eu não teria assunto também. Eu não admito que você fale assim comigo. Eu não admito que você se comporte assim comigo. Eu sou seu irmão mais velho! Eu sou seu irmão mais novo, e daí? E daí? E daí? Que na sua idade, eu não ficava agarrado com namoradas pela rua? Nem na rua, nem em lugar nenhum, né, Arthur? Ah, fala a verdade. Quando foi a primeira vez que você beijou alguém mesmo? Vitória! Já para o seu quarto, você está cheio de castigo! Você acha que eu tenho quantos anos, Arthur? Cinco? Eu só ia estudar com o João, né? Estudar o quê? Para pra mim, anatomia? Chega, tá? Chega! Cansei! Não estou nem com a cabeça para estudar mais também. Vou para o meu quarto mesmo. Era exatamente isso que eu queria. Tá! Ainda mais essa. Nossa, Arthur. Que cara é essa? Não é da sua ponta! Ô, pode parar por aí mesmo. Que isso, Vicente? Você quer falar com a Carla? Eu sei, mas não vai, não. A Carla está muito chateada com você, Tomás. Você vacilou feio indo naquele bar. Eu vacilei feio naquele bar? Ela também foi. Mas ela não saiu agarrando o primeiro cara que viu pela frente, Tomás. Não, até aí nem eu. Estava com duas. Você acha que gracinha vai te ajudar mesmo? Não, 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 Vicente. Eu queria explicar para ela exatamente isso. Não aconteceu nada, não tem nada a ver. Tá bom, então você explica outro dia, tá? Porque ela saiu com a Beck. Foi ao cinema. E não tem chance nenhuma de eu esperar elas aqui? Tá, entendi. Não fala nada. Eu não me importo se nós não somos bem assim. Se nós não somos bem assim. É tudo real nas minhas mentiras. E assim não faz mal. E assim não me faz mal, não. Noite e dia se confetam. Nosso amor e ódio eterno. Eu te imagino, eu te conserto. Para a vossa cena que eu quiser. Eu tiro a roupa pra você. Minha maior ficção de amor. E se desamor. Eu te recriei. Só para o meu prazer. Só para o meu prazer. Pedro! Peraí, você vai subir por aqui? Meu Deus. Perdeu o juízo? Acho que perdi. Você não ensinou na casa do dia? Desistiu? Desisti. Pedro, se a ideia é me deixar sem graça, você tá conseguindo? Não tenho ideia. Eu só segui meu desejo. Me ver? Te ver. E falar com você sem aquele povo todo em volta. Falar? Sem DR. Não é mais DR, Pedro. Eu sei. Mas? Eu sinto sua falta. Como? Aqui nos meus braços. Pedro. Alice. Não, não chega muito perto, não. Por quê? Porque é perigoso. Perigoso? Eu te vejo e não poderei fazer nada. Teus olhos. O que que tem? Tô com saudade deles me olhando. Eles estão grudados em você. Perdidos no seu rosto. Eu adoro seu covinho. Eu adoro quando você fala meu nome e franze um pouco as sobrancelhas. Pedro. Assim? Eu devo ser a maior idiota do mundo. Nunca, nunca. Nunca? Nunca. Você é a Alice. E eu ainda... Não, não. Não fala nada, não. Tá. Eu não fingi que essa noite é encantada. Que não tem hora, não tem colégio, não tem nada. Só eu e você. Eu te recriei só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Tô com sede. Já vou lá pegar água pra você, então. Você não queria que eu pegasse água? Depois. Eu vi, tá? Foi mal. Tá engraçado. Ainda bem que foi você, né? O que que é isso? Nada. Não era pra todo mundo ter ido embora? Eu fiquei mais um pouco. Fez mal? Pai. A Roberta... A Roberta sabe o que faz. E não é tolinha. Então pode ir. Porque os meus filhos precisam dormir cedo. Não é hora de ficar namorando. Ah, tem hora? Roberta, por favor. Tem hora sim. Pelo menos aqui na minha casa. Pai. Por favor. A Roberta é minha amiga e namorada do Diego. Desculpa. Eu não quis ofender. Tô vendo. Vou nessa. Deixa eu passar. O senhor podia ter tratado dela... Eu fiz o que foi possível, meu filho. Boa noite. Vai dormir? E não vai dar beijo de boa noite nos seus filhos? Essa menina tá me ensinando cada coisa. Que o senhor já devia saber. Ah, é que filha mulher é chata mesmo. Bora. Eu sei o que é essa cara, meu irmão. Eu acho que o violão ficou por aqui. O teu pai... Saiu com a Eva depois do jantar, Pedro. Ih, tá ficando sério o negócio, né? Eles vão se casar, se lembra? Ah, é? Não tem como esquecer. Por quê? Ah, porque eles são tão diferentes que não dá nem pra acreditar. Vai ver que é por isso que dá certo. A gente também é muito diferente um do outro. Não tem como esquecer. Ah, eu sei. Ah, eu sei. Ah, eu. Obrigado.